Divisão de Acesso Paranaense, estádio Ezaro Menk de Sertanópolis, aí vem a Junior Team Sertanópolis. Adentrando ao gramado, sendo saudado pelo seu torcedor, a equipe da Junior Team Sertanópolis. Aí posando para a fotografia, e aí vem a equipe do Francisco Beltrão, execução do Hino Nacional Brasileiro. E antes da bola rolar, uma homenagem ao lateral Paraíba, autor desse golaço que você vê logo abaixo as imagens. Paraíba recebe do prefeito Tide, de Sertanópolis, a sua placa, uma alusão ao gol de placa que ele marcou na última rodada. Paraíba, lateral esquerdo da equipe da Junior Team. E aí, apita o árbitro, a bola rolando. Rodrigo Santos, recebeu lá pela direita, invadiu a área, bateu para fora. Chegada do Rodrigo. Olha o Guilherme, recebeu aqui pela esquerda, invadiu a área, bateu para fora. Renan, que beleza. Tá aí o lance, que beleza do Renan. É um chapéu ali para cima do Adriano. A galera gostou. Aí levantamento para a área, Jânio de primeira. Lance bonito ali do Jânio, se vai para o gol. Aí o técnico, Carlos Sérgio, a cobrança da falta. A cobrança do Renan, escanteio. Olha o Ivan novamente, arriscou de longe. Felipe Santos pela linha de fundo, belo chute do Ivan. Olha o contra-ataque do Francisco Beltrão, a saída do Tadeu. Aí começa o segundo tempo. Jogada pela esquerda, olha o cruzamento. Opa, houve um toque ali, eu quero ver de novo, hein. Insistiu a Junior Team. É a defesa do Felipe. No braço, pênalti claro. Você vê no detalhe, Altino. Aí colocou na área, o desvio. Tá, deu a bola aí, é no cantinho. Elton, limpou o lance, bateu para fora. Que nice, lindo lance, hein. Trajuan. Vai pintar o gol, saiu o goleiro Felipe Santos. Aí o Tadeu vai para a cobrança da falta. Autorizado, bateu o Felipe. Tira da área. Guilherme, no meio da rua, passa a direita. Passou com o perigo. Rodrigo, caiu, levou vantagem. Olha o Negrete, bateu no poste. E não entra. O chute na trave do Negrete. Que era o gol da vitória. A equipe da Junior Team Sertanópolis. Olha o Ivan. Já limpou o lance. Lindo lance. Olha o cruzamento. Negrete. Para fora, para fora. Incrível Negrete Sport Club. Para não dizer outra coisa, né. Inacreditável. Olha só o gol. Que perdeu o Negrete. Seria o gol da vitória. E aí a Pituárbitro termina o jogo. E começa ali uma bronca. Envolvendo o Vinícius e o Elton. Dois jogadores do mesmo time. Do Francisco Beltrão. Coisa feia. Final de jogo. Abertura